Eu quero um pulo bonito! Faz a administração do prefeito Évio! Uma entortada! E todas as ruas anônimas! Faz a administração do Edilão e do Edilão! Deu uma orelha bem na segunda, morte número 3! Terceiro colocado é o Matheus Boechat! Quarto colocado é o Beto Azeno! Eu e o Gustavo Machado! Sujano, meu irmão! Sujano, meu irmão! Eu quero uma entortada, Sujano! Pra esse povo trabalhador de Horizônia! Entorta, Sujana! Entorta, Sujana! É muita habilidade, galera! É muita habilidade desse piloto!